Olá gente, bom dia! Ótima semana para todo mundo! E aí, você já pensou se você ganhasse muito dinheiro essa semana assim, uma herança que você nem imagina, o que você ia fazer com esse dinheiro? A nossa amiga Mary Graves, que escreve lá da Califórnia, ela disse que já parou para pensar algumas vezes o que ela ia fazer se ela ganhasse bastante dinheiro. Aí ela fala, em primeiro lugar, ela ia separar 10%, que é o dízimo para Deus, ela tirar uma quantia também para ofertas, um outro dinheiro para alguns projetos de caridade, um outro valor para pessoas que fazem trabalhos em missão. Você vê que ela está pontuando tudo coisas assim que possam ajudar as pessoas, né? Enfim, ela vai ir por esse caminho. Mas, obviamente, tem os impostos que pegam um valor bem grande dessa soma, de qualquer soma. Enfim, ia ser divertido, ela disse, né? Ficar pensando o que faria com o restante do dinheiro, mas o fato é que ela não tem nenhum tio rico para incluir ela no testamento e ela sabe que não vai ganhar na loteria porque ela também não joga. Então, o melhor que ela pode fazer é sonhar. Mas, será que realmente sonhar é a melhor coisa? Na verdade, não. Há outras maneiras de a gente poder ajudar os outros sem ter necessidade de ter muito dinheiro. Ela se lembra de um Natal, né? Porque ainda que ela era criança, né? E a família dela não tinha muito dinheiro para comprar presentes. Então, a mãe fazia as roupas delas, as roupinhas novas para o Natal, e sobravam, às vezes, alguns retalhos. Então, ela juntava e fazia aventais para as meninas. A mãe, às vezes, que ficava um coração partido de dar aventais, assim, remendados, digamos, mas as meninas ficavam super felizes. Tão felizes como se tivessem comprado em alguma outra loja importante, assim. E isso era uma benção não só para as meninas, mas para a mãe também. Então, a gente ser grato por aquilo que a gente ganha é um motivo bem interessante para a gente fazer o outro feliz. Não precisa ter dinheiro para isso. E fazer o nosso melhor com as habilidades que a gente tem para abençoar o outro também, né? Agora, tem um outro aspecto que a gente pode abençoar os outros e levar alegria para eles, que é através do nosso tempo. O tempo é um grande presente. A Mary conta que o marido dela, o Ted, e ela, quando se aposentaram, depois de muitos anos trabalhando nos seus empregos, eles queriam fazer alguma coisa pela comunidade. E aí, lá, havia um projeto que se chama Comida Sobre Rodas, que levava comida para os moradores, e eles estavam agora, naquele momento, numa nova fase, ou seja, indo para um novo bairro da cidade. Aí, como eles estavam indo para o bairro onde a Mary e o Ted moravam, eles resolveram se inscrever. Eles foram entrevistados, aprovados, não é? E daí, aprenderam qual que seria a rota de entrega, todas as orientações, e daí ficaram ali por conta para fazer esse trabalho. Eles acharam aquele programa muito gratificante, e passaram a entregar refeições uma vez por semana pelos próximos 15 anos, gente, de envolvimento. Que legal! Conheceram muitas pessoas naquela rota, passaram a se preocupar com elas. Eles até recrutaram outras pessoas da igreja para se juntarem a esse projeto. A última vez que o marido da Mary e o Ted dirigiam um carro, pouco antes que o câncer vencesse, né, em relação à vida dele, foi levar alimento para outras pessoas. A gente sabe, perto de nós, todos nós, tem pessoas que têm necessidades. Existem áreas com necessidades. Então, por que não encontrar alguma coisa que se possa fazer simplesmente pela alegria de doar? A gente não precisa ter dinheiro para ajudar os outros, mas a gente pode ter boa vontade, fazer aquilo que a gente pode para abençoar as pessoas que necessitam. Lembre-se de uma coisa muito interessante. Lá, em 2 Coríntios 9, se diz assim, que Deus ama quem dá com alegria. Que tenhamos um coração generoso para abençoar aqueles que necessitam. Afinal de contas, temos recebido muitas bênçãos de Deus. E Deus vai abençoar quem abençoa, pode ter certeza. Um ótimo dia! Até amanhã!